Eu sou pacificador. Só que eu estou falando para ele que tenho que fazer o plano de saúde porque ele tem que fazer o plano de juízo. Futebol é o que eu fiquei, né? E esse dia não é o que a gente está fazendo. Eu estou fazendo o que eu faço no home. Eu faço qualquer coisa porque eu faço no home. Eu faço qualquer coisa. Não, eu faço qualquer coisa. Não, não faço qualquer coisa. Não tem problema, não. Não tem problema. E aí eu brinco ao lado da Rua do Sul, entendeu? Não estou de problema nenhum não, ainda estou melhor do que o que estava, do que eu já estava, sabe?